A polícia militar da cidade de Juína efetou a prisão de um jovem de 24 anos de idade que na última segunda-feira contratou um caminhão de frete para ir até o bairro Módulo 6 e retirar a mudança de uma outra pessoa. Exatamente, a mudança não era dele, ele acabou subtraindo toda a mudança, os móveis dessa residência localizada no bairro Módulo 6. A vítima, quando chegou em sua casa, percebeu que a porta estava arrombada e que os móveis já não estavam mais por lá. Testemunhas disseram que viram uma caminhonete chegando no local e acabaram tirando fotos dessa caminhonete que estava com o telefone de contato do freteiro e mais tarde essa vítima entrou em contato com o caminhão de frete. Isso mesmo, a polícia militar foi acionada e descobriu onde estavam os móveis desta residência. O suspeito também estava lá e acabou sendo preso em flagante. O nome dele é Roberto Costa de Almeida, 24 anos de idade, morador aqui da cidade de Juíno, no bairro Módulo 6. Ele foi autuado em flagante delito pela Polícia Judiciária Civil.